Música Música E assim se você viu, já não é como uma árória doerson, a lop de estar a finalização da Cúlcsopak deles. Um vídeo de em cima. Um vídeo, o Hátra D próprio amigo, me pediu. Esse é o nosso dia a tênção dos most da então esse aí o cacé da Cúlcsopak dos Passos. O que é isso? Saludem de Portugal e de Top de Turquia A gente só em 18 kg 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 44 kg a gente só em 18 kg e naquela época ele ele pode ser de turismo e europeia